Fala aí galera do Youtube, falando é o canal Então hoje, vocês tão vendo aquela versão ali? Tá a versão 2021.12.0 Então será que tem um novo mapa? Deixa eu ver Ah, cê tá brincando Cê tá brincando com a minha cara, né? Olha ali o mapa chip Vamos clicar aqui É o mapa chip, caramba Caramba, caramba Nossa Olha aqui Vamos virar impostor Pra mim ver como é o mapa É o mapa chip 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 O mapa chip Galera deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse mapa É o mapa chip 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 Olha aqui Deixa eu pegar esse daqui Entendeu? Entendeu? Mais um rabo de uma cobra Que que é isso? Olha o rabo de uma cobra Aqui ó Peguei mais um rabo de uma cobra Peguei mais um que? Vou olhar as câmeras E eu vou ter que encerrar o vídeo Ok? Deixa eu ver aqui 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 é o Dodo Aqui é o teclado Gamer Mouse Gamer Aqui é as câmeras de segurança Ok? Por aqui Só vou entrar aqui na parte Eu não quero ver o que eu estou jogando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Calma demora pra entrar Está começando Aí eu vou pegar uma correta Vamos ver os players Triplante Vamos lá Nossa Está passando mais um avião Ali em cima Nossa Está passando dois Olha galera Eu vou mostrar pra vocês Vê se vocês conseguem ver uma ali ó Está vendo? Ali ó Uma luz piscando ali ó Está vendo? É o avião ó Que da hora ó Tem dois ó Então galera Eu já vou ter que finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva Ok? Então é isso Tchau 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 Tchau